Chegou o novo HB20 Ocean, uma série especial inspirada nas melhores ondas do Brasil. Um carro com detalhes exclusivos e os 5 anos de garantia da Hyundai. Nova grade dianteira, novas rodas diamantadas, novos bancos de couro e câmera de ré integrada central multimídia. Venha conhecer o novo HB20 Ocean, faça um test drive e aproveite os planos com taxa zero. Hyundai